Saiu a edição número 10 do Pergunte ao Valorant e dessa vez a gente vai saber um pouco mais sobre servidores de testes para evitar possíveis bugs durante o jogo, também a questão de desafios semanais para quem está tentando palpasse e a parte de smurfs no jogo. O que vocês acham sobre isso? Vem comigo que os Rioters vão responder algumas perguntas. Bora lá! Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo sobre Valorant e dessa vez, pessoal, vamos tratar exatamente aqui da edição número 10 do Pergunte ao Valorant. É uma série basicamente um AMA, né? Ask Me Anything. Então, vamos lá, pergunte-me qualquer coisa. A gente tem a primeira pergunta aqui diretamente, galera. Vocês têm planos para adicionar mais desafios semanais? E a resposta do Rioter, ou da Rioter, Now Easy Criven, foi a seguinte. O objetivo dos desafios semanais era fornecer uma boa quantidade de experiência e tornar a experiência de progressão mais divertida. Sinceramente, não estamos felizes com o estado atual deles, já que alguns demoram muito e são bem chatinhos de concluir. Também não é fácil criar missões interessantes sem incentivar comportamentos inadequados nas partidas. Por exemplo, jogar só para ficar pegando orbs e usar a ult. Nossa estratégia de curto prazo será reduzir os requisitos de conclusão para a maioria dos missões desafios semanais do Ato 3 e retirar do jogo os que incentivam maus comportamentos. Essas mudanças, junto com a duração prolongada do Ato 3, ajudarão a comunidade a progredir cada vez mais rápido no passe de batalha. A longo prazo, estudaremos como manter a progressão do jogo interessante. Ainda é cedo para falar, mas temos uma ideia em mente que parece ser promissora. Então aqui é o seguinte, pessoal. A princípio, o Ato 3 vai ser prolongado. Se alguém tem a informação de quantos dias ou meses vai durar o Ato 3, mano, diga aí nos comentários, cara. Porque eu sabia que ia ser dois meses da mesma forma, igual estava sendo. Eu não sabia que tinha sido prolongado, para ser bem sincero. E a gente tem aqui a moça falando que os desafios se tornam chatos e difíceis. Cara, eu discordo. Das missões semanais, a mais chata possível, se a gente for parar para pensar assim, é a de usar ultimate. E dependendo do personagem que você joga, a gente que você joga, você vai demorar um pouquinho mais. Eu acho bacana eles estarem estudando para melhorar isso. A questão de antijogo ali, realmente, eu ficava, por exemplo, na disputa de Spike, eu jogava só para pegar a Orbe, mano. Para conseguir usar ult e tudo mais, eu usava jet para isso. Já que, para mim, na minha opinião, é o personagem mais fácil possível de fazer. Mas, enfim, tem smoke, dash, etc, né, guys? Ult rápida, você podia usar e já largar ela e já pegar a outra Orbe de ult e usar de novo. Enfim, eu não acho que era difícil. Mas o que eu acho que deve ser implementado, quem sabe agora que está prolongado o Ato 3 a princípio, não seja necessário. Mas eu acho que deveria ter mais missões, mais experiência. Tipo, missões que sejam difíceis de alguém fazer. Para você realmente completar ela e não ganhar só uma experiência, mas sim o fato de você ter completado uma missão que é rar de fazer, tá ligado? Eu acho que deveria ter algo do tipo assim. Também vai facilitar um pouquinho o pessoal que joga pouco, mas que quer o pau-passe. Porque, querendo ou não, esse passe do Valorant, passe de batalha, você só upa jogando muito. Você tem que jogar todo dia, pelo menos uma hora, duas horas e assim vai indo. Então, quem não joga muito, guys, quem só tem tempo para jogar no final de semana, nunca vai conseguir terminar o passe. Essa que é a realidade. Até porque, às vezes, o pessoal só tem tempo para jogar no final de semana e não é nem tanto assim, tá ligado? É tipo, quatro horas por dia, no sábado e no domingo. Como é que o cara vai terminar o passe, gente? Não tem como, é impossível. O cara pode ser mítico, pode ganhar todas as partidas, pode matar 40 por partida. Não faz diferença nenhuma. Então, eu acho que isso aí que eles deveriam trocar e fazer um ajuste com isso, ok? Então, vamos lá. Próxima pergunta. É inegável que Smurfs sempre estão aparecendo nas partidas ranqueadas. Mas estou com uma dúvida. O que vocês estão fazendo para desencorajar as contas Smurf em Valorant? As Smurfs sempre serão uma pedra no seu sapato, especialmente quando seu rank está em jogo. Embora acabar de vez com elas em um jogo gratuito Bairi o Impossível, concordo, estamos tomando medidas para combatê-las. No momento, temos um sistema que funciona nas partidas sem classificação e outro nas ranqueadas do ferro ao diamante. O segundo acompanha o desempenho individual de alguém e percebe quando essa pessoa causa um impacto desproporcional na partida. Assim, conseguimos fazer com que ela jogue partidas mais difíceis em ranks mais altos do competitivo. Paramos de utilizar esse sistema do Imortal+, porque não dá para jogar contra alguém em um nível muito abaixo do seu quando você já está nos ranks mais altos. A longo prazo, também pensaremos em formas de acelerar ainda mais a colocação de Smurfs em partidas com jogadores mais habilidosos. Atualmente, estamos priorizando melhorar nosso sistema principal de ranqueadas e os placares. Ian Fielding, produtor senhor. Galera, é o seguinte, Smurf, que nem ele falou aqui, sempre vai ter. Não importa. Mano, não tem o que você faz. Não tem. Só que também, o jeito que eles estão fazendo aqui de jogar o pessoal para jogar em partidas mais difíceis e tal, pode acabar saindo pela culatra. Não sei se eles estão fazendo por várias partidas ou se é só por algumas. Por exemplo, cara, sei lá. Às vezes acontece. Você que está assistindo, com certeza, já teve uma partida e matou 30. Com certeza. Se você matar 30, 3 partidas seguidas, você vai ser considerado Smurf? Estranho, né? Mas, não sei como é que funciona. A gente nem tem acesso a isso para saber bem certinho, ter todos os detalhes. Resumindo, falaram que estão trabalhando, mas na verdade não estão fazendo nada. Vai ter Smurf e vai continuar tendo Smurf. Então, quem não gosta, vai ter que aguentar. E se você não gosta, eu vou te dar uma dica. Galera, Smurf é ruim. Eu sei. Se você é um ranking mais baixo, o cara vai atrapalhar seu jogo e tal. É um nível acima. É complicado você disputar. Porém, você só aprende a jogar o jogo jogando com pessoas melhores. Você nunca vai aprender a jogar jogando no ferro, bronze, prata, ouro. Nunca. Nunca, gente. Nunca. Então, você tem a oportunidade de cair contra o Smurf. Cara, tenta jogar o mais sério possível e tenta fazer as jogadas conforme o cara está fazendo a jogada dele. Tá ligado? Se ele estiver rushando o meio, você vai marcar. Você vai ter a confiança de pegar um pixel que ele não vai esperar de pegar e matar ele e tudo mais. Então, cara, tentem driblar isso jogando sério e tentando aprender conforme vocês jogam as partidas, ok? Isso aí. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Valorant vai recebendo um servidor de testes parecido com o PBE. Não sei o que é PBE. Não jogo LOL. Mas ele está perguntando aqui. Então, ele falou que sim. Que criarão um ambiente de testes para pré-lançamentos, ou PBE, na primeira metade de 2021. Recursos e filas específicos serão anunciados ou limitados e as atualizações serão testadas por certo tempo antes de entrarem no ambiente de jogo. Para quem já conhece o PBE do League of Legends, esse servidor terá uma função bem parecida. Esperamos expandir o que aprendemos e fornecer uma experiência de acesso antecipado que não seja tão diferente da versão no ambiente de jogo do Valorant. Mas que ainda nos permita mostrar um pouco do que estamos fazendo. Ele também nos ajudará a colher informações para que possamos ficar de olho nas alterações de desempenho e expor bugs que as pessoas possam encontrar com antecedência. Corey Hardin, gerente de lançamento senior. Então, pessoal, aqui, basicamente o servidor de teste é para evitar bugs, né? Por exemplo, toda a atualização agora está saindo bug. Você está jogando, você sabe. Às vezes sai um bug do homem que pode ter lá no mapa da Skybox, lá para a parte de fora. O cara não pode nem morrer mais, é invencível. Se você for para o lado dele, você vai morrer. Nem vai saber de onde. E também teve outros bugs, como a torreta da Killjoy. O que mais que teve ali recentemente? Na Ascent, quando a Ascent saiu, teve bug também. A Raze estava usando a Uchi duas vezes, uma atualização passada aí. Tipo, você usava a bazuca e você podia puxar de novo. Você tinha duas bazucas, mano, que usava a Uchi. Era bizarro. Então, cara, é interessante a gente saber que vai ter um lugar para ser testado cada parte do jogo, mas que, na verdade, esses lugares já deveriam estar sendo testados de qualquer forma. Eu não acho que precisa mandar para o público testar uma ultimate de uma personagem, tá ligado? Eu acho que eles têm que ficar mais ligados com isso aí para tentar corrigir o mais rápido possível se aparecer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui do CSGO. O CSGO, geralmente, quando tem um bug que é muito quebrado, eles arrumam muito rápido. Por exemplo, a gente teve o bug da Smoke, faz pouco tempo. Quando chegou no conhecimento da Valve, eles arrumaram. A gente teve o que mais? Aquele bug do pulo no CS que foi lá em 2017, que, cara, aconteceu no Major, no campeonato super importante. A Valve arrumou na mesma semana. E assim vai indo, gente. Então, eu acho que o Valorant, às vezes, demora demais para arrumar coisas que não deveriam demorar tanto. Como, por exemplo, o bug agora do homem que estava ali no mapa esse box, né? Demorou um pouquinho para ser arrumado. Mas, beleza. O importante é que o pessoal está trabalhando para melhorar o jogo. Pelo menos isso é a minha opinião. E vocês, galera? O que vocês acharam do Pergunte ao Valorant de hoje? A gente teve aí, na minha opinião, a melhor resposta seria das Smurfs, né? Mas, são só indagações. Eu acho que essa série aqui deles, ela tem que ser um pouco mais direta, sabe? Tem que ter perguntas que o pessoal está querendo mais saber e eles responderem de uma forma coerente. E não simplesmente falar, ah, estamos trabalhando, a gente vai implementar, tá ligado? Mano, parece que tudo que eles falam aqui, eles estão trabalhando. É meio esquisito, sabe? Eu acho, pelo menos, gente. Eu não sei a opinião de vocês. Mas, é isso. Esse aqui é um vídeo apenas com a minha opinião, respondendo aí as perguntas e tal. E, basicamente, é isso, guys. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho para continuar acompanhando os conteúdos. Deixem um like aí e um comentário. O que vocês acharam? E nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau, tchau.